Quando o amor começa Quando o amor começa Fica desse jeito Não pensa em mais nada Não dorme direito Mostra a dor nos olhos e no coração E o amor, o amor É o bem manhã do mundo Sentimento mais profundo Que alguém pode sentir O amor, o amor Quando é amor de verdade Só não dá felicidade Melhor não poder desistir Quando o amor começa Tudo é fantasia Não se vê destino Só tem alegria A gente nem vê o tempo passar Quando o amor começa Tem a corpição Beijinho na boca Beijinho na mão Um amassadinho e deixa rolar O amor, o amor O amor é o bem manhã do mundo Sentimento mais profundo Que alguém pode sentir O amor, o amor Quando é amor de verdade Só não dá felicidade Melhor não poder desistir O amor é o bem manhã do mundo Sentimento mais profundo Sentimento mais profundo Sentimento mais profundo Que alguém pode sentir O amor, o amor Quando é amor de verdade Só não dá felicidade Melhor não poder desistir Eu te amo se misto Eu te amo Eu te amo Abertura 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 O casou pelo carregado Quem é o culpado respondeu Não é preciso você esperar por impossível E te ameaça dar o seu mal Não é preciso você Quando se és a gente lhe chamara Ele vai cair Ele vai cair Não é preciso você Quando se és a gente lhe chamara Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Quem gosta de vaquejar Não há diversão melhor É esporte de vaqueiro A corredeira é forró De bagodeira é fagote De mar e de merda nó Foi esporte de vaquejada Todos treinam diferente Treino vaqueiro e cavalo Vou treinar lá na frente Também treino o direteiro Toma no sul aguardente Ainda tem outro roteiro Treinando a minha managena O vaqueiro sendo forte Quando chegava a tabanca Foi correndo na pista Cê não caiu a barranca Mas quando o vaqueiro é fraco Só derrubava a camada Eu quero ver derrubar A minha carroza Quem gosta de vaquejada Não há diversão melhor É esporte de vaqueiro De corredeira é forró De bagodeira é fagote De mar e de merda nó Pra quem já der diversão No roteiro brasileiro Pra você participar Não precisa de dinheiro Basta ter um bom cavalo Pra ser um bom cavaleiro Pode ir até pra aquela Pra se destacar é bom Inteligente e talento Puxa saco não ajuda Seja esperto, fique atento Comparu, padre, paróquia Para feira é o comendo Prova que rouva que já Pra camada é o comendo Prova que rouva que rouva Eu vou contar pra você Por que ninguém adivinha Eu nunca criei um verso Por não é mentira, amém Mas meu Deus é verdadeiro Isso fica maravilhado Me inspirou, fez o primeiro Teixeirinho cantando pra Teixeirinha Teixeirinha foi um homem Que muitos versos criou Cantou coração de luto Muitos sucessos virou A trova era um pulmão Não sei se tu escutou Não sei se tu escutou Ele cantou Uma cobra, uma cobra, uma cobra Chimóia, sua dentada, sua curi Suas rimas e seus versos Cantou para o povo ouvir Esse papo não é mojo Deixe-deixe-deixe-de-te-te-te Para falar em Gaúcho Filme também ele fez Ficou de primeira linha Ficou de primeira linha Cantando as suas trovas Teixeirinha até real Tava surra Em vidas Tava em Tomal Tava em Tomal Hora em Fora Tava com mais Diferença era total Mas que liga Ninguém é lixo É ninguém pra te amar Teixeirinha, teixeirinha Sou seu admirador Nós viemos a esse mundo Só porque Deus nos criou Falei pra meus companheiros Teve alguns que duvidou Você só paguei o primeiro Porque Deus nos chamou Teixeirinha, teixeirinha Sou seu admirador Nós viemos a esse mundo Foi porque Deus nos criou Falei pra meus companheiros Teve alguns que duvidou Você só paguei o primeiro Porque Jesus nos chamou Eu gosto de forró Porque gosto de dançar Eu gosto de forró Pois gosto de forrosar O forró é bom Muito bom de paqueragem Não gosto de forró Não gosta de chavazar Eu gosto de forró Porque gosto de dançar Eu gosto de forró Pois gosto de forrosar O forró é bom Muito bom de paqueragem Não gosta de forró Não gosta de chavazar No meio do salão Não gosta da cadeira Vai a noite inteira Até o sol raiar Se você não gostar Se arranque mesmo o peço Não gosta de forró Quem não gosta de花 Quem não gosta de mulher Como defesa Eu gosto de forró Porque gosto de forró Eu gosto de forró Eu gosto de forró Pois gosto de forró O forró é bom Muito bom de paqueragem Não gosta de forró Não gosta de chavazar Gosto de forró, quem gosta de lançar Gosto de forró, tô só de forçar No forró é bom, no forró é bom E galera, quem não gosta de forró Gosta de jovensar O sanfoneiro toca, até de manhã Segura a moreninha, o bicho vai pegar Se você não gostar, que beijo ou peça Gosta de forró, quem não gosta de mulher Gosto de forró, quem gosta de lançar Gosto de forró, tô só de forçar No forró é bom, muito bom de pagueirar Quem não gosta de forró, não gosta de jovensar Eu gosto de forró, quem gosta de lançar Gosto de forró, tô só de forçar No forró é bom, muito bom de pagueirar Quem não gosta de forró, não gosta de jovensar O sol apareceu, um dia vem na época O povo gritando, ninguém quer parar E quem não gostar, se arranca bem no pé Só não gosta de forró, quem não gosta de mulher Gosto de forró, com quem gosta de dançar Gosto de forró, com quem gosta de dançar O fangu é bom, mas não tem que querer Quem não gosta de forró, não gosta de chavatar Quem não gosta de forró, com quem gosta de dançar Gosto de forró, com quem gosta de dançar Vou procurar uma mulher pra me casar Eu não quero só ficar, cansei de viver sozinho Antes que a droga da saudade me enlouqueça Antes que eu perca a cabeça, vou procurar um carinho Quero viver coladinho, noite e dia Na tristeza uma alegria, como o padre mandado Eu já cansei do fica, fica marcado Não me trouxe resultado, tô querendo é me casar Eu já cansei do fica, fica marcado Não me trouxe resultado, quero mesmo é me casar Vou me casar, vou me casar Tô querendo compromisso, não quero só ficar Eu quero amor Eu quero amor E se tudo der errado Eu volto a viver sozinho E se tudo der errado Eu volto a viver sozinho E hoje em dia, no meio da adolescência Acontece com frequência Uma história de ficar Fica de noite, no outro dia tá sozinho Feito um pássaro sem ninho Desse jeito é que não vá Vou procurar alguém pra me dar um dia Que tenha amor no peito E queira o meu coração Eu já cansei do fica, fica marcado Não me trouxe resultado, casamento é a solução Eu já cansei do fica, fica marcado Não me trouxe resultado, casamento é a solução Vou me casar, vou me casar Tô querendo compromisso, não quero só ficar Eu quero amor E o tempo inteiro E se tudo der errado Eu volto a viver sozinho Vou me casar, vou me casar Tô querendo compromisso, não quero só ficar Eu quero amor E o tempo inteiro E se tudo der errado Eu volto a viver sozinho E se tudo der errado E se tudo der errado Eu vou me casar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho